É o isso dos Batatinha Frita 1, 2, 3 Durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Vamos começar o jogo Batatinha Frita 1, 2, 3 Esse é o DJ Everton da OL Com ele um chicote estrala E aí DJ C4 Colecionador de xereta É na bebeca, tá? Aí safada que diz que é foda Essa aqui é pra vocês Pras niveta que diz que é foda Essa aqui é pra vocês Quero ver, tu aguenta, senta até o round 6 Quero ver, tu aguenta, senta até o round 6 Quero ver, tu aguenta, senta até o round 6 Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Já sentou na turna? Vai, vai, senta outra vez Então senta mais uma vez Então senta mais uma vez Então senta mais uma vez Então senta, menta, 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 menta Mais uma vez Ela falou que era braba Rainha do Tik Tok Do primeiro ao sexto round Sequência de Pok Pok Batatinha Frita 1, 2, 3 Rebola essa bunda que eu te taco outra vez Batatinha frita, um, dois, três O DJ C4 vai te taca outra vez Batatinha frita, um, dois, três DJ Everton da OL vai te taca outra vez Batatinha frita, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Batatinha frita, um, dois, três Um, dois, três